A noite passa devagar, estou aqui No tic-tac do relógio, me aqueço com o seu sol Gostaria de saber onde você está, hoje é noite O que? Sozinho Amor, eu sempre estive sozinha, eu nunca me voltei até me conhecer E agora você me escolhe como deixá-los sozinhos Você não sabe o quanto eu quis te abraçar, tocar seus olhos, beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei, dormir com você hoje à noite Mas o C3 ainda está comigo O meu amor Você é demais Eu nunca me importei E agora você me escolhe como deixá-los sozinhos Como deixá-los sozinhos Amor Como deixá-los sozinhos Como deixá-los sozinhos Amor Não sabe o quanto eu esperei, dormir com você hoje à noite Tchau 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 Tchau